E aí meus coisinho com ovo, é o seguinte rapaziada, no vídeo de hoje Eu simplesmente, meu pratãozinho forte, chamei 200 pessoas Pra gente fazer um desafio, onde quem girasse a melhor fruta Ia ganhar simplesmente um kitstone permanente Então a gente já fez esse tipo de desafio 100 pessoas girando fruta e hoje foi muita gente, 200 pessoas mais ou menos E doido, deixa o likezão, se inscreve no canal aí rapaziada Pra gente bater 600 subscritos, não sei quando a gente vai chegar Mas um dia a gente chega com fé em Deus E mano, é isso, espero que vocês gostem E outra, eu queria que vocês comentassem nesse vídeo aqui O que vocês preferem, vídeo com webcam ou sem webcam Comenta aí, e tamo junto, valeu, falou E ó, esse vídeo não tem webcam, é só o começo aqui Tamo junto, hein, tá bom, Juvenaldo? E é isso, porque assim, eu vi que tinha gente falando Nossa, Lousão, já estou acostumado com você sem webcam E eu vi que tinha gente que tinha gostado das minhas gravações com webcam Então, o que vocês quiserem, eu quero O melhor pra vocês vai ser o melhor pra mim Estela Uego e fica com o vídeo Curtou, ganhei? Bom, meu irmão, é o seguinte Antes da gente realmente começar esse vídeo Eu vim falar pra você que não conseguiu participar do meu vídeo Ganhar uma kitsune permanente, uma fruta permanente Mas quer ganhar, vocês vão ter que entrar nesse servidor aqui do Discord Eles fazem sorteio lá direto, meu irmão No famoso Catch World É o nome em inglês É o servidor pra você fazer amizade aqui no Blox Fruit Pessoas, conhecer pessoas aqui do Blox E lá você acha as gamepacks do Blox Tudo mais barato De outros jogos também Então, meu irmão Lá é só sucesso Robux mais barato Então cola aí Primeiro link aí no comentário fixado Entra aí, baitulo Beleza, rapaziada Eu tô aqui hoje com a primeira fila aqui Acho que vai começar essa nossa grande jornada A primeira rapaziada aqui Olha só eles Os meninos Muitos lindos e maravilhosos Não mais do que eu, né? Olha só Só esse cabelinho aqui já conquista qualquer gatinha, meu patrão Quando eu tava com um cabelo desse aqui Não precisa nem nada Quando eu passo A mulher já fica Oh, meu Deus Que bicho lindo Ei Vamos pra fila, mano Vamos pra fila todo mundo aí Que eu vou chamando um por um pra girar, hein? Ó Primeiro que vai inaugurar Sou eu, né, mano? Primeiro que vai inaugurar essa jornada aí Sou eu Então vamos ver o que vai vir Calma aí, calma aí, pudim Vai pra lá, pudim Vamos ver Ui, olha só Comecei Eu comecei muito mal Vai fazer o que, né, rapaziada? Tomara que vocês não estejam com a mesma sorte que eu Que eu não tô com tanta sorte Aí, aí Vai lá O primeiro da fila aqui É o Duke Vai lá, Duke Vai entrar no servidor É isso aí Vamos ver Vamos ver o que o Duke vai girar É o primeiro participante aí Eita, rapaziada Eita, rapaziada Tá demorando Ele acha que não vai poder girar, não Cadê? Oh, caraca Solta ela aí, solta ela aí Caraca Eu vou soltar de volta Fica aí, fica aí, fica aí Caraca O cara já começou girando uma fênix, rapaziada Meu patrão Que é isso? Agora o próximo é o Meu nome do homem aqui É o Maxinho Vai lá, Maxinho Vai lá, meu mano Maxinho Vamos ver o que o Maxinho vai fazer a boa Maxinho é o nome dele Vamos ver, Maxinho Apá, o cara já começou Se enganchou ali De trás do Ó, mano Tem remoto, rapaziada Caraca É, mas não ganha da Não ganha da Da coisa não, né A coisa Essa daqui é mais cara, né, mano? Essa daqui é mais cara, né, rapaziada? F, F Foi boa, mano Foi boa, Maxinho Vai lá, meu mano Neto Neto Júnior Neto Júnior Vai lá, Neto Júnior E aí, Red Snow Vies Vai lá, Red Júnior Vamos ver, vamos ver, vamos ver Uma Eita, uma Light Vai lá, meu mano Snow Vai lá, Snow Vai lá, Snow Rapidão, Snow Sem perder tempo, Snow Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, rapaziada Vamos ver, vamos ver, macho Será que hoje vai ter algum sortudo que vai gerar uma Kitsune, mano? Lembrando que é valendo uma Kitsune permanente Ih, girou uma corte, meu comparsa F Agora faz o L aí, velho Faz o L Vai lá, Sung Jun Olha o nome de japonês, olha Sung Jun Sung Jun Kikun Aí, ó Uma chama É, meu nobre Uma chama Por enquanto, o cara da Fênix está predominando aí Vai lá, vai lá, meu mano Diogo Pereira É o nome de jogador do futebol, né, mano? Diogo Pereira Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Diogo Pereira Ih, Diogo Pereira Deu ruim Vai lá, meu mano, Black Black M444 Nunca mostrou o rosto, homem Mostra aí, Black Vai lá, meu comparsa Vamos ver o que vai vir agora Será que vai fazer a boa, doido? E aí? Ih, uma areia Olha, a fruta que só presta para os gatos cagar Areia só presta para os gatos cagar, meu mano Vai lá, Red Bound Red Bound É o nome dele Hum, fruta do corte Vai lá, uma aranha Misturada com uma capivara Com um cachorro no meio Misturada com uma bicicleta sem freio Ave Mário O homem aí está Desmantando a skin do cara, rapaziada Vamos ver, vamos ver O que vai vir aí Cadê? Eita, uma espinha Olha lá, vai o mentiroso Olha o mentiroso Gira uma leopard aí, ó Mentiroso Conta uma mentira aí pra gente Vai lá, Strong Fire Acho que é só tu, Strong Fire Caraca, uma domínio Mentira, mentira Mentira, esses caras estão trolando já, rapaziada É, rapaziada Acho que desse servidor aqui Todo mundo já girou Ninguém girou uma melhor do que o carinha da Fênix Esse aqui não girou essa leopard não Ele deve estar mentindo Com certeza que acho que esse aqui já tem até girado Mas é isso, ó Vamos lá pro próximo servidor, meu brother Vamos lá Beleza, galera Tô aqui com o segundo grupo Vamos ver agora qual é a melhor fruta Por enquanto quem tá ganhando é o carinha da Fênix, meu comparsa Ei, rapaziada Sem spamar ataque Vai lá, Slash Então o primeiro Chega lá, Slash Gira Gira lá, meu mano, Slash Vai, Slash Vai Já vem vindo Já vem vindo Ô, ô, veneno Pera aí, rapaziada Pera aí, mano Sem jogar ataque aí, mano Olha esses cabos, macho E aí, Slash E aí, Slash Chama E aí, Slash Vai lá, Venom Vai lá, Venom Já vai indo, Gabizinho Vai, pode ir, pode ir, pode ir Calma aí, rapaziada Calma aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí O que ele falou aqui? Eu não tenho Então vai tu, vai tu, vai tu Ô, meu mano, GBzinho Vai Ô, 1kg Ih, faz o L, meu brother Vai lá, Eric Taylor Eric Taylor Vai lá, Eclipse Já vai chegando, Eclipse Vamos ver, rapaziada Vamos ver se alguém vai ter a sorte E fazer a boa Eita, o que que o homem girou? Uma light Boa, meu brother Vai lá, meu mano, Eclipse Girou uma mola Vai lá, meu mano Rafael Vai lá, Rafael Que é valendo aqui de suno, Rafael É valendo aqui de suno permanente Rafael Ih, mano, giro Vai lá, meu mano É, Ceará Das cadeiras Caraca Isso aí é massa, viu? Tem um amigo meu que trabalha Ele é cearense E trabalha enrolando cadeira, macho Lá em Pernambuco E aí Ih, meu amigo Foi, foi paia Vai lá, meu mano Churrasco E depois é o DVzinho Vai lá, DVzinho Vai lá, DVzinho Churrasco, girou aquilo Vai chegando Vai chegando, meu mano Dentinho Vai lá, Dentinho Vai lá, Dentinho Arranca esse dente de leite A novinha cresceu E hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite Hoje em dia é só Epa O quê? O cara girou uma dragon Aí, mentiu Nem dragon tem como Vamos ver Cadê, Dentinho? Ih, Dentinho Não pode girar não, eu acho É, Rapaziada Acho que essa galera aqui Já girou todo mundo Então eu vou fazer o seguinte Vou treinar um printzinho com eles E vamos pro próximo servidor Fechou? E ó, galera Tô aqui com o terceiro grupo Da nossa jornada E vamos lá Gira, gira Gira, gira, meu mano Vai lá, Casinho Já vem vindo aqui Cabelo Cabelo de Cabelo Cabeça vermelha Oh, uma ice Olha os dois giraram uma ice Vai lá, meu mano Souza Já vem chegando Meu compadre Como é o nome desse cabo? Scrooge Friends Suni Chan Que isso? Mentira Mentira Deixa eu ver Bom, rapaziada O doido girou aquilo aqui Vai lá O outro Girou um leopardo feio Vai lá, meu mano Suni Chan Vai lá, Suni Chan Já vem chegando, Matheus Já vai chegando, Matheus Vai, Matheus Vai lá, Matheus Girando Ui, fumaça, macho Fumaça A fruta que os paulistas gostam Porque lá só o que tem é fumaça Lá em São Paulo Vai lá, meu mano Matheus Vai lá, Serri Votril Falta uma hora pra girar Vai lá, Bazuca O homem tá logo com a Bazuca Esse aqui girou um adougue Mentira Mentira Demais Aí mentiu Caraca, girou um adougue Caraca, rapaziada Girou realmente um adougue Peraí, peraí, galera O meu mano Ei, salda em cima Seus urubus da peste Agora, galera Eu tenho um esquema Eu tenho um esquema aqui Olha o carinha da tripulação do Clash Ah, é, olha aí, ó Mãe, eu tenho um esquema Cadê o doidinho que girou a... É esse aqui, ó Esse aqui que girou a adougue, ó O Serri Vitor Serri Vitor Eu vou te mandar aliada aí Aceita aí, Serri Vitor Rapaziada Agora ninguém vai roubar mais fruta, não Porque agora eu tenho um esquema Aceita aliada aí, Serri Vitor Outro cara girou uma fruta pata aqui, macho Calma aí, galera Não gira e não solta fruta Porque aí vai... Vai, vai lascar tudo, macho Eu não vou saber quem foi que girou Serri Vitor Peguei adougue Não, eu peguei, eu peguei Eu peguei adougue Vem cá, vem cá, vem cá Eu vou te devolver ela Chega aqui Chega aqui, Serri Vitor Aceita o aliado que eu te mandei Aceita o aliado Aceita o aliado, meu mano Eu mandei aliado pra tu Aceita o aliado Aceita o aliado aí, meu compasso Serri Vitor Ele não sabe aceitar aliado, não? Será, rapaziada? Esse cara quer passar o rato na adougue É todo custo, mano Bora, Serri Vitor Bora, Serri Vitor Aceita o aliado, meu mano Por favor Mandei aliado pra tu Ó, clica... Clica nesses... Nesses três... Três personazinhos do lado do... O que ele falou? Cadê minha adougue? Tá comigo, homem Tá aqui... Meu Deus Tá aqui, ó Tá aqui, ó A adougue, ó Tá aqui, eu não consigo soltar não Que os caras vão querer roubar, mano Deixa eu ver se aceitou o aliado Não, não aceitou Pera aí, rapaziada Eu vou ter que devolver a adougue dele agora O problema é que os ratazanas... Aí, rapaziada, é muito pai Rapaziada, que participa dos vídeos Os caras não fazem a parada na moral, não Aceita Aliado Vitor Aceitou? Pronto, fica perto de mim aqui Fica perto de mim aqui Aí, aí, galera, ó Tá aí sua adougue, meu mano Pega Pronto Agora o pai Agora o pai não tá besta mais não Agora eu consigo devolver a fruta pro dono Fica aí, fica aí Que eu volto a levar pro café de novo Agora o pai passando a visão Oi, meu Deus Foi mal, foi mal Pera aí, que eu usei foi o V sem querer Era pra ser o C Cadê ele? Cadê ele? Ó, por enquanto ele tá ganhando, rapaziada Por enquanto ele tá ganhando Girou uma adougue aí Então, por enquanto, quem tá ganhando é ele Vou até mandar um convite pra ele Que a fênix é... A adougue é melhor do que a fênix, né? Cadê esse R e Vitor aqui? Deixa eu ver aqui, rapaziada Deixa eu ver aqui qual que é a fruta mais cara A adougue ou a fênix? Acho que é a... É a adougue, né, mano? Sem dúvida A fênix acho que é 1 milhão e 800 A adougue é 2 e 800 A adougue, olha aí, ó Nossa, então o cara vai ter que girar Ou uma Shadow Venom Contra o Spirit Leo ou Kitsune Então vamos ver se alguém vai ter essa chance aí Essa sorte de ganhar, doido Vamos lá, rapaziada Acho que todo mundo desse servidor já girou, né, mano? Todo mundo aqui já girou Quem não girou vai girando Vai girando, Black Vai girando Vai girando uma... Uma... Mussarelo E aí, MG? Beleza? Fumaça Hum... Vai lá, Flamenguista Aqui é o meu Flamengo Vai lá, Flamengo Ih, fumaça Rapaziada Ninguém aqui girou uma melhor do que a Adougue, né, mano? Porque os caras... É complicado Os caras ficam colocando fruta na mão Ninguém sabe se é verdade ou mentira Os caras atacam leopardo Atacam Spirit Atacam não sei o quê Mas é isso Acho que ninguém girou uma melhor do que a Adougue, não Falta eu Então vai girar, meu mano Deixa eu ver se esse cara aqui girou essa Kitsune Solta aí, meu mano Ai, daí, ó Soltou Olha o que ele fez aí, ó Comeu Alguém tinha girado uma pata Que eu não sei quem foi Mas eu vou soltar aqui A pata, creio eu, que não é muito importante Aí, ó Mais ou menos Salve pro Guilherme É isso, rapaziada Eu vou resetar aqui E vamos pro próximo servidor, doido Beleza, galera Mais um servidorzinho aqui Acho que é o quarto servidor Vai lá, meu mano Zezo Zezo, vai lá girar, Zezo Zezo, dançarino Dançarino da escola de samba Vai lá, vixe Já vai chegando os dois aí Zezo e vixe Já vai girando Vai lá, vai lá, vixe Rapaziada, fica pra trás Fica pra trás Elzinho Vai lá, Elzinho Só quando eu falar Fica parado, mano Fica parado lá no cantinho Vamos lá Fumaça Vamos lá, vamos lá Vamos lá E aí, Elzinho E aí, Elzinho Uma Buda É, mano Uma Buda é boa Mas pena que A Doug é melhor, meu brother Mas olha, parabéns, mano Dentinho Dentinho, tu já vi tu por aqui, viu Dentinho Vai lá, Dentinho Tu não conseguiu girar, não? Acho que ele não conseguiu girar, não Boa, Zezo Boa, Zezo Boa, Zezo Tô vendo aí, Zezo Ih, Dentinho Girou, giro Beleza, galera Vamos lá, vamos lá Meu mano Como é o nome dele aqui? É o Antônio Cachimbada Vai lá, Antônio Cachimbada Antônio Cachimbada Vai lá, gira lá Antônio Cachimbada Já vai chegando Sengoku Já vai chegando Gojo Vamos ver, rapaziada Será que alguém vai superar O cara da Doug? Eu acho difícil Ó, Spider-Man Vai lá E tu, e tu, e tu Vai lá, vai lá, Gojo Vai lá, Gojo Gira, Gojo Gira, Gojo Vai lá, Gojo Gojo Coitado, Gojo O Sukuna vai lhe pegar, Gojo Presta atenção, Gojo Ai, Gojo O que que veio aí, Gojo? Ih, Gojo Ixi, Gojo Corta, vai lá, meu mano Silva Vai lá, Gusta Carinha, girou uma magma Que boa Rapaziada, agora tem que ser um acima de Doug Ó, o mentiroso ali Ó, o mentiroso Mais uma vez Vai lá, Gusta Gusta, girou uma Caraca, Shadow Chega aqui Chega aqui Cadê? Sai daí, sai daí Sai daí, meu Sai daí, meu Sai daí, meu Caraca, ele girou uma Shadow, rapaziada Quer dizer que a Shadow é mais cara que a Doug, então? Esse, ele vai ganhar de novo Esse carinha já ganhou algum vídeo meu? Ele já ganhou algum vídeo meu, então? Caraca, a Shadow é mais cara que a Doug Eita peste, rapaziada Então Carinha aqui Como é que é o nome dele mesmo? É o, é o Ei, rapaziada Pera aí, doido Pera aí, doido É o Gusta, né? Vou ganhar de novo É o Gusta Gusta, chega aí, Gusta Que eu vou te devolver tua Tua Shadow, Gusta Manda aliado aí Manda aliado aí, Gusta Cadê, rapaziada? Deixa eu mandar aliado pro Gusta aqui Gusta Como que é o nick dele aqui, mano? É Gustavo Pode ficar? Então pronto É isso, rapaziada Então o Gusta Diz ele que já ganhou Ele já ganhou alguma parada minha? Beleza, rapaziada O Gusta até agora tá ganhando aqui a parada Ele girou uma Shadow É melhor do que a Doug Mais cara, pelo menos Então é isso, macho Vamos lá, esperar aqui Acho que todo mundo aqui já girou, eu acho Então vamos lá Dar uma guardada pro próximo serve Beleza, vamos lá A primeira que vai girar aqui é o lindo mais que tu Vai lá, lindo mais que tu gira Já vai indo lá tu, ô Biel Biel da X7 Vamos ver, vamos ver, rapaziada Vamos ver quem é que vai ser a melhor Doido, pro cara girar uma melhor do que a Shadow Ih, chama F Vai lá, Biel Vai lá, Redfeira Fica aí, galera Não fica avançando só não Só quando eu falar Vai lá, Redfeira Vai lá, Redfeira Vai lá, meu mano Vindo, vindo, vindo Eita, ele mandou logo um pacu ali Mandou logo uma dança Eita Mano, eu tentei pegar esse emit aí do Kung Fu Pando e não peguei Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Chama de novo Ave Maria É um calor da peste só vindo chama, rapaziada Beleza, vai lá, Aspect Vai chegando, Aspect Gira sua frutinha lá, meu mano Doidinho Outra chama, meu Deus É chuva de chama Meu Deus Só flame, só flame Vai lá, meu mano Aspect Vai lá, meu mano Boru Girou o que aí, Aspect Ixi, corte Vai lá, Boru Vai lá, Boru Vai lá, Boru Boru Ah, diamante Boru Boa, Boru Vai lá, Maelzinho Vai lá, Liso Vai lá, Maelzinho Vai lá, Liso Maelzinho girou uma Buda Caraca, Maelzinho Boa Guarda ela, Maelzinho Guarda ela Porque ela não ganha da Shadow, não Vai lá, Liso Vai lá, Liso Ih, Liso Vai lá, Liso Vai lá, Isa Sua vez, Isa Vamos lá, vamos lá Vamos lá O que foi, mano Tu girou isso aí, foi? Mentira, mano Mentira Tu já tinha girado Tu Não é mentir Nossa, rapaziada Os caras querem meter o louco Todo jeito Beleza, então Vai Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Eu vou usar a portada Aqui Ah, girou mesmo O cara simplesmente Girou uma Spirit, rapaziada Mitzin Mitzin é o nome dele Uma Spirit A Spirit é mais cara Do que a Shadow, não é? Deixa eu ver Ei, tu é uma Spiritizada Meu brother Eu acho que ele vai estar ganhando, hein Spirit, nossa senhora Agora lascou Agora ou você gira Uma Leopardo Ou uma Kitsune Pra ser campeão, meu amigo Você vai ter que ter muita sorte agora Então Chega pra cá, meu mano Como que é o nome dele mesmo? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Mitzin Mitzin Eu vou mandar o aliado pra tu aí Pra não te devolver a Spirit Mitzin Cadê o Mitzin, rapaziada? Como que é o nick dele? Bom, rapaziada Agora eu tô com a Spirit do Mitzin aqui Tentando dropar pra ele, mano O problema é que bugou Ele não tá conseguindo aceitar meu aliado E olha Olha, rapaziada Simplesmente não deixa eu dropar pro cara, doido Nossa senhora Mas rapaziada Pô, rapaziada Deixa eu dropar a fruta pro cara aí Na moral, velho Na humilde Faça isso aí, doido Caraca, vocês vão roubar o Espírito do cara Que paia, doido Que paia O cara girou a parada, olha Nossa, chato Olha aí, rapaziada Olha aí, rapaziada Os caras não deixam eu dropar a fruta pro cara, doido Meu amigo Rapaziada, é o seguinte Consegui devolver aqui a fruta pro menino aqui Pro Mitzin, ó Obrigado cada um Adicionei ele aqui Caso ele ganhe, né Porque até agora ele que tá ganhando aqui com a Espírito Eu consegui devolver só de uma forma Eu coloquei ela no meu inventário E troquei com ele na trade Devolvi ela Ele me deu umas frutas reacansadas Só pra devolver a fruta pra ele mesmo Porque a galera aqui não tá colaborando muito não Mas é isso Vamos lá pro próximo servidor Pra ver se alguém vai girar uma melhor Agora a única fruta que pode ultrapassar a Espírito É ou uma leopardo Ou uma kitsune Doido O cara vai ter que ter muita só Beleza, rapaziada Vai lá, vai lá Dá mais uma girada aí Bora, 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 bora Bora lá, bora lá Vai lá o meu mano Ryan Kent Vai lá tu também Coelhão, Cristiano Ronaldo Vai, 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 vai Girando, vai girando Já girou Beleza, beleza Quem depois já girou Fasta aí, mano Pra galera girar, mano Sem chame Bora, bora Ó o barra, barra inversa ali, ó Barra, barra inversa, rapaziada O cara virou uma light Vai lá, vai lá, vai lá, meu mano Ó, girou uma ghost É, doido Vai lá, vai lá, rapaziada Eu quero ver uma léu Uma léu ou uma kitsune Vai lá Beleza, galera Todo mundo aqui já girou Ninguém conseguiu girar uma léu Ou uma Os caras giraram aqui, ó Acho que mamute, ó Boa, boa, mano Mas ninguém conseguiu girar Uma léu ou uma Uma kitsune Que é o que a gente quer, mano É o que é o que precisa Pra superar o carinha, doido Então, vamos lá Para o próximo servidor Beleza, galera Mais um servidorzinho aqui Vou colocar a galera pra girar Vai lá, vai lá, vai lá, meu mano Ó, o primeiro aqui É o doidinho aqui, ó Vai lá, vai lá Indiano 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 Jones Vai lá, Leopard Vai lá, Leopard Rapaziada Quando todo mundo girar Eu tiro o print com vocês Girou a fumaça Vai lá, vai lá Gatinho Gatinho manhoso Gira, mano Gira Vai lá, vai lá, Klaus Klaus, tu já girou, Klaus Tu tá Ó, T-Rex Não, tu nem girou Ó, o Klaus Vai lá, vai lá, meu mano Vai lá, meu mano, Klaus É tu, Baitula Vai, mano Fala 34 minutos Então é tu Mal, mal Lozão Que negócio Me dá fruta Vai logo Gira aí Você vai ganhar uma permanente agora É só girar um leopardo Vai Gira um leopardo Um quilo Bom, galera Esse servidor já foi Vamos lá Colocar mais um serve Pra galera entrar E girar novamente Bora lá, rapaziada Então, todo mundo aqui Na filazinha organizado Beleza Vamos lá Pra mais um serve Beleza, beleza Vamos lá Vamos lá, rapaziada Gira todo mundo aí Vai lá agora, mano Vai lá Todo mundo gira Girou a Léo? Tira, me tira Chega pra cá Chega pra cá Quero ver Cadê? Cadê? Sai daí, sai daí Sai daí, menino Não, não, não Solta não Solta não Solta não Sai daí, rapaziada Sai daí Vem pra cá Vem pra cá Não, não, não Vai, vai, vai Cadê? Não, não, não Solta não Solta não Os caras vão passar o rato Se caso tu tenha girado mesmo Né, mano Pera aí, pera aí Tem que ser com cuidado Tem que ser rato Chega lá perto de mim E solta Sai daí, rapaziada Na moral Deixa o cara soltar a fruta Azalado, mano Não, bicho Pera aí, pera aí Eu vou te mandar Malvadeza Pera aí Solta não, malvadeza Solta não Esse malvadeza aí, rapaziada Acho que ele tá com malvadeza Se eu não me engano Ele já girou fruta Eu vou mandar aliado pra tu aí E aí a gente vai pra outro planeta Pra ver se ele girou realmente Seu leopardo Malvadeza Aceita o aliado aí, malvadeza Aceita o aliado aí, malvadeza Aceita o aliado aí Bora, bora Senão eu vou dar cheio de dano Esse cabinho tá trolando, rapaziada Ele girou não Ah, soltou não Soltou não Soltou não Tá trolando Só mais um Só mais um Quero na atenção Pronto, todo mundo aqui já girou Todo mundo aqui já girou Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, rapaziada Amor, I love you Amor, I love you Pronto, mano Pronto, todo mundo já girou aqui, né, rapaziada Vou dar Vou resetar o 7, hein Ninguém girou uma Léo Bora lá Primeiro aqui é o meu mano Alicia Vai lá, Alicia Vai lá, Zé da manga Oh, Zé da mão Vamos lá, rapaziada Tô em mais um servezinho aqui E nada Vai lá, vai lá, vai lá, Marcos Vai lá, gira Gira, xoiô Gira, xoiô Tira o print rápido aí Tira o print rápido, meu nome Tem que ser no desenrolo Vai lá, xoiô Vem o próximo aí, rapaziada Vem o próximo Se o xoiô não for, vem o próximo Vai lá, vai lá Vai girando, vai girando Vai girando, vai girando Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá tu também Vai lá tu também, Matheus Os malvadeiros aí Eu vou dizer uma coisa Cadê, Matheus? Cadê, Matheus? Uma areia Eita, vai lá, Dracon Vai lá, Usop Vai lá, Savona Beleza, beleza, rapaziada Todo mundo aqui já girou Ninguém girou uma Léo Ou uma Kitsune Então vamos pro próximo serve, meu brother Beleza, galera Mais um servidorzinho aqui Mano, vamos lá O primeiro, Lipim Vai lá, Lipim Gira aí, Lipim Gira aí, Lipim Ô, rapaziada Sem spamar ataque aí Na moral, mano Vai lá, Lipim Vai lá, Lipim Vai lá, Mussarelo Vai lá, Vitim Vai lá, Vitim Cadê, cadê Ei, mano Ei, mano Diabo é isso Sacana é não Tô no cabo não vê nada Zifili, mano Cadê, cadê Ei, mano Quem é esse cara de magma aí, ó Girou uma magma Eu vou dar bloco nesse cara de magma, rapaziada Eu vou dar bloco pra ele não participar mais dos meus vídeos Mais nunca, ó Tá spamando ataque de graça aqui Atrapalhando aí, ó, rapaziada Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, galera Vai lá, galera Tenta girar aí Tenta terminar de girar aí O cara tá atrapalhando Mas é isso aí, mano Sempre tem uns carapaia desse aí Que não sei o que é que esses caras pegam Que aí fica atrapalhando a gente Mas o importante é ter saúde Ai, infeliz Fruta do diamante Diamante não vale nada Mano, ninguém girou uma Léo Copadão Kitsune aqui Spring Acho que ninguém, rapaziada Tá travando, dozão Tá travando O meu também, mano FPS cai tudo Os caras spamando ataque Bom, acho que ninguém girou uma aqui Melhor do que a Spirit Então vamos pra mais um serve, meu nobre Beleza, rapaziada É o seguinte, mano Tô com mais uma turma aqui Vamo lá pra eles girarem, doido Beleza Vai lá, meu mano O Chifrudo Jogador de Free Fire Bot Hunt Vai lá, Bot Hunt Gira essa muzenga aí, Bot Hunt Vai, Bot Hunt Gira Vai tu, vai tu, Luf Vai tu, Luf Ele não sei se ele foi, não Vai Super Carlos Mega Carlos Vai lá, Cadu Cadu e Castanha Vamo ver, rapaziada Se alguém vai girar uma Melhor do que a Kitsune Eu acho muito difícil Melhor do que a Spirit Eu acho muito difícil Girou uma Light É, é, escuridão Vai lá, vai lá, meu mano Chico Tira o Chico Piquito Pedrinho Cria Vai lá, Pedrinho Cria Bora, mano Bora Deixa eu ver Sempre fui guerreiro Chico Piquito não girou nada Escuridão de novo Vai lá, Davizinho Vai lá, Kaiox mesmo Quem acha que o Lozão Deveria premiar Pera aí, rapaziada Já Bora ver Todo mundo aqui já girou Todo mundo com as suas belas E frutas na mão E ninguém superou a Spirit, doido Já vamo aqui uns 15 Uns 12, 13 servidores Eu acho E vamo lá pra mais, doido Será que alguém vai superar A famosa Kitsune? Saberemos isso Nas aventuras do Cabeça de Rolon Com fio enfiar É um fio pra cima Que diabo é plego Bom, rapaziada Tô com mais uma turminha aqui E vamo ver se alguém vai girar uma Kitsune agora, meu brother Vamo lá Vem lá Vem lá O bicho verde aqui, ó Vai lá, bicho verde Azul misturado com verde Que diabo de bicho é esse aqui, mano? É um ser Ah, vai O 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 Vai tu É Ximari Bicho feio da peste Olha A cara dele, rapaziada A cara de pescotapa Diga se isso aqui não é um pescotapa Vai, pescotapa Cadê tua fruta? Oxi O cara simplesmente sumiu Beleza, rapaziada O cara se sumiu ali Igual o seu pai E o meu Vai lá, meu mano Meu mano É, é Ferguga Vai lá, Ferguga Gira lá, Ferguga Vai lá, hippie zamar Vamo ver o que que Ferguga girou Eita, Ferguga Uma corta Deu ruim, Ferguguinha Vai lá, hippie Antoine Vai lá, rapaziada Vai girando aí Um atrás do outro Vai girando já Cadê, cadê, cadê Ninguém girou uma fruta boa Vai, vai, vai de dois Anão Vai também anão Rapaziada Eu queria Falando em anão Eu queria fazer uma pergunta pra vocês Vocês já viram Algum anão novo Tipo Um anão adolescente Não existe Os anão Eu tenho uma teoria Que os anão Eles já nascem Com 40 anos No mínimo Ninguém vê um anão novo Não existe É um ser Cadê, rapaziada Cadê a fruta? Giraram Todo mundo já girou Não existe anão novo Todo mundo já girou aí, galera Acho que todo mundo girou aqui, rapaziada Todo mundo já girou aqui É, mano Infelizmente Não veio nada que preste Então Vamos lá Para o próximo servidor Beleza, rapaziada Tamo com mais um servidorzinho aqui De gente Aqui, ó Eita Então vamos lá Começar a girar Meu mano Nagal Nagal Vai lá, Nagal Vai lá, Nagal Gira, Nagal Gira, Nagal Bom, beleza, rapaziada Vamos lá, vamos lá Cadê? 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 Continua girando Continua girando Os caras giraram ice Giraram bomba Mas até agora Lá do Donkitsune Leopardo Cadê? Cadê? Vai ser tu? Vai ser tu, Gustavo? Cadê, Gustavão? Gustavão Espinho Vai lá, meu mano Meu mano Kawan Vai lá, Davizinho também Davizinho Tá, Davizinho todo vermelho Parece que não tiraram O Sauru Rex Beleza Vai lá, vai lá Vai lá, calango Do sertão Olha o homem aqui, ó Aí é fino, viu? Vai lá, Duduzinho Vai lá, Duduzinho Encostando Vai lá, Coman Ó, o calango Girou um espinho Cadê, rapaziada? Vamos ver Alguém vai girar um alel Será que eu já posso girar fruto? Deixa eu ver quantos minutos Posso girar fruto Vamos ver Falta Girei Bom, galera É isso, rapaziada Giramos fruto aqui Até agora Ninguém conseguiu Um alel Ou um Kitsune Então vamos pra mais Um servidorzinho, galera Bom, rapaziada É isso Ó, eu vou achar o seguinte Agora vai ser A última turma aqui Vamos ver se alguém Vai superar A famosa Spite, meu nobre Até agora A fruta predominante Foi a espírito Então vai lá E MPC Vai, PC Vai, PC Vai, mano PC não foi, não Vai tu, vai tu, vai tu Nome, nome deusa Vamos ver o que nome deusa Vai girar Rabo de lagartixa Balançando talar pra cá Ah, não É, meu nobre Faz o L Vai lá, 38 graus Acho que ele não pode girar, não, rapaziada Vai lá, 38 graus Vai, 38 graus Gira, 38 graus Vai, 38 graus Vai tu também, predador Os caras não podem girar, rapaziada Falta 10 minutos aí pra um E aí, 38 graus? Eita, falcão Vai lá, vai lá, coiota Olha o outro Falcão também Areia É, rapaziada Deu zebra Vai lá, cabeça Rabo de lagartixa Gira Vem tu também Vem tu também, Lave Gira aí, Lave Lau Esse Lau Eu já não lembro do nome desse, macho Vai lá, vai lá Gira Vai, rapaziada Vai tu, vai tu, vai tu Hip Indro Hip Indro Vai lá, vai lá, vai lá, galera Gira Uxi Pode girar Vai, vai, vai tu, mano Vai, vai, vocês Vai, vocês Pode girar Vai, girar Vai, girar Ih, rapaziada Os caras travaram aqui Parece que não sei o que que deu aqui Bugou Ninguém vai mais girar Eu vou encerrar aqui O doidinho é o campeão, então Ok Tem uma alma penada aqui Que não gira nunca Vai lá, alma penada Gira o que? Vai lá, doidinho Vai lá, doidinho E aí, Hip Indro Ah, mano Cadê, meu nobre? Girou não? Pode não, ainda não, né? Acho que não pode não, rapaziada Bom, galera Mas enfim, rapaziada Eu acho que o carinha que ganhou Foi o carinha da Spirit Eu vou ver aqui como é que é o nick dele E vou chamar ele pra entregar A famosa Kitsune Permanente, meu amigo Foi quase 200 pessoas que girou no vídeo de hoje Muita gente Obviamente eu não gravei todo certinho pra vocês Por quê, doido? Porque ia ser um vídeo de 10 horas Então não tem condição Mas é isso Deixa o likezão Se inscreve no canal Valeu, falou Ó, e um beijo pra sua avó Aquela véia sem vergonha Aquela véia Aquela véia doido Qualquer dia eu vou passar lá Pra tirar o aposento dessa véia Ah, véia dona Rapaziada, ó Já tô aqui no servidor com o campeão O cara simplesmente ganhou uma Kitsune, meu nobre E aí, cara? Beleza, mano? Tô na live Tava na live É isso, mano Ó, vou dropar a Kitsune aí Chega aí Chega aí, rapaziada Olha aí, galera Olha aí o que que o homem vai ganhar Kitsune Permanente Simplesmente Isso, meu nobre Entra aí Aceita E pã Campeão, rapaziada Campeão desse vídeo de hoje O homem simplesmente girou Uma espirito e vai levar pra casa Uma Kitsune Permanente Opa! Calma aí, patrão Calma aí, patrão Ué, o carinha com medo, rapaziada Tô brincando, tô brincando Relaxa É só pra dar um suspense, pô Aceita? Aí, contagem regressiva no top de 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Eita, meu mano Parabéns aí, doido Cê simplesmente ganhou Um Kitsune Permanente, meu amigo É isso, rapaziada Ó Tirar o print Tirar o printzão aí, ó E deixa o likezão Se inscreve no canal E cutuca, nego É, para Para lá, próximo vídeo, doido Ó Vamos bater 600 Casas inscritas até Até daqui a 10 anos Então ajuda nós aí nessa meta Valeu, falou E um beijo pra sua avó Aquela velha sem vergonha Ah, velha safada Beijo pra aquela velha Eu quero aposentar dela logo É muito azul Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar no trem Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina